Música E aí, galera do YouTube, aqui quem fala é o Loki Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal de série nova Sim, vocês tão lendo, Ark, vai voltar, dinossauro no meu canal vai voltar Mas pra isso, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para garantir os vídeos novos Talvez esse botão vermelho, clica nele, clica no sininho também pra receber as notificações de vídeo novo E eu tô aqui com as pessoas, o Gox tá aqui comigo Olha aí, Gox, tá bom? Opa! E também tô com o Ez aqui, ó Opa! Você viu o Ez aqui dele, Gox? Você tem um passarinho no... É um prango, um passarinho É o quê? É um pato Parece um frangão É um pato A ideia é pra ser um pato mesmo? Você tá falando sério? Sim, é um pato Mas alguém já te falou que isso não é um pato? Já me falaram que parece uma galinha Eu digo que não, não é uma galinha É um pato É um pato Tá bom, então, é um pato Não vamos falar mal do pato dele, tá, gente? É um pato E por que você usa esse negócio na cabeça, bandana? Você vai fazer exercício? É porque eu sou um ninja Eu... eu... eu sou um ninja Nossa, o cara é bom ninja, né? Porque ele chegou e caiu ali do nada É um pato ninja E tu, Gox? Cadê? Você não tem nenhum pato não na camisa, nem nada? Não, velho Eu só tenho um detalhe aqui na minha roupa Que geralmente quando fica quente, a gente faz tipo assim, sabe? Que que é isso? Ah, não A gente vai lá e toma um banho, sabe? Ah, não Não, pera aí, eu tô começando a... pera aí O que que tá acontecendo aqui, gente? O que que tá acontecendo aqui? Enfim Esses dois aqui Eles são novos aqui no meu canal Eu vou explicar pra vocês Por quê? O Gox... na verdade o Gox é bem antigo já Acho que quem assiste o canal desde a época de Crafting Dead deve lembrar do Gox Porque ele já foi no meu time Agora o Wesley é a primeira vez que ele tá aqui no meu canal E vamos falar coisas deles, né? Pra vocês saberem de cada um Primeiramente o Gox também é carioca Então quer dizer que todo carioca é ladrão O Gox também é ladrão Esse é uma coisa... Não sei disso não, hein? É importante falar Ele é tão ladrão que ele roubou a própria roupa dele, velho Olha lá Ô Gox, é pra você se vestir aí Eu não sou obrigado a ficar vendo isso Não, é O cara tá jantando na praia, né, mano? Como é que tu consegue fazer isso, velho? É tipo... A camada por cima Ah, saquei A gente tem o Wesley aqui Que eu chamei pra série Dinossauro Sendo que ele não entende nada de dinossauro É... Então, eu entendo sim, ó Quer ver, ó Eu vou falar o nome do dinossauro pra você aqui, ó Ah, então fala aí, vamos ver se tu entende mesmo É... Pera, calma lá Não, o cara não sabe nenhum, Edson Tá sacanagem Você nunca viu o Jurassic Park, não, meu filho? Pelo menos um que tem que saber, né? É... Churaxi... Churaxi-rex Não, o cara tá zoando Não é possível, Gox Você entende, né, Gox? Pelo menos, né? Cara, eu conheço uma variedade enorme Quando vem cara, assim... Ih, já encontrei um bagulho aqui Já encontrei algum fóssil aqui Algum negócio de mod aqui Eu não sei se é o fóssil do Jurassic Craft Porque tem vários mods aqui de dinossauro, família Tem o Jurassic Craft Tem o Distinction mod Tem o Prehistoric mod Então, tipo, tem vários mods de dinossauro aqui Já vamos já Você dá aquela cavada como... Como aqueles mineradores De... Paleontólogo A gente limpa aqui o fóssil Só que eu acho que não vai dar pra pegar com a picareta que a gente tem A gente vai ter que pegar um ferro Pra tentar fazer picareta de ferro Mas isso aqui é fóssil, não é? Hum, parece que sim Parece que é sim, cara Eu acho que é sim Mas, ué, você tem que pelo menos assistir algumas coisas de dinossauro Por exemplo Um Carnotauro Um dinossauro carnívoro ou herbívoro? É... Ele é... Carnívoro Aê! Boa, garoto! O Gox não sopa pra tu, não, né, no chat? Não, jamais. Ah, eu acho que foi isso. Eu sou honesto, cara, eu sou honesto. Tá, faz uma escadinha pra gente. Tu já tem picareta? Sai da frente. Beleza, muito obrigado. De você me tampar aqui dentro com o Gox. Eu subi. Com o Gox que pode ficar só de cueca. Calma, 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 calma. Vai que ele decide ficar só de cueca aqui dentro da caverna e não vai ser algo muito bom. Não é pra tanto, né, cara? Fica tranquilo. Meu Deus do céu, você não tá me deixando tranquilo. Meu Deus do céu, não tá me deixando tranquilo, não. Ele botou cueca. Não, 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 sai, sai. Isso aqui a gente tá só pra pegar o fossa. Nada de cueca, não. Vem cá, sobe aí. Eu tenho que fazer uma escadinha. Eu tô chateado aqui, velho. A gente precisa achar uma ravina pra gente pegar alguma coisa, tipo ferro, porque eu só tenho pedra e madeira. Todo início de série é bem complicado. Mas a ideia que eu tenho é fazer um parque dos dinossauros junto com um parque de animais. Como assim, Loki? É, você deve estar confuso. Realmente. Mas não, é tipo juntar dinossauro com animal. Hein, ô, pessoal? Faz sentido fazer um parque com animal e dinossauro tudo junto assim? Tudo misturado e tudo mais? Eu acho que o dinossauro vai querer comer o animal, não vai? Dependendo? Não. Realmente? Não, amigo. A gente faz tudo separado, com jaulinha e tudo mais. Seria legal até a gente fazer uma briga, rinoceronte contra T-Rex. Quem ganha? Ah, agora eu gostei, hein? Eu acho que é o rinoceronte. Peraí. Quem falou rinoceronte? O Goks. Não, foi o Goks. Mentira. Não vai passar pro outro, hein? Eu consigo ficar. O que é isso? Ó, volta aqui, rapaz. Você me respeite aqui. O Goks é realmente... Eu vi uma vila ali na frente, gente. Vamos naquela vila pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Mas o nosso foco aqui no primeiro episódio é encontrar um lugar pra gente fazer o nosso parque, encontrar uma ravina pra gente conseguir pegar minérios, ferro e tudo mais, pra gente conseguir fazer todas as máquinas que precisa pra fazer os dinossauros. Bom, aqui, pelo que eu vi, já tem comida, gente. Vocês podem vir aqui roubar a comida dos villagers, que é bem tranquilo. Então, era isso que eu ia falar. Tipo, dois cariocas em uma vila não dá bom. Não, a gente sai roubando aqui tudo, né, velho? Exatamente. Só... Chegou no ponto que eu queria. Só no roubo. Que barulho é esse? Já tô comendo. Barulho de pombo, velho. É, porque tem um em cima de você. É, então, mas mó barulhão, mó alto, velho. O barulho dele. Quer chamar atenção, ele? Mata ele aí, o pombo da paz. Pera, pombo voa. Pera, aí você tá de sacanagem. Não, aí o cara... Não, não, não. Não, mas desse jeito... Ele não só plana. Vai, você tá zoando, não? Fala a verdade, velho. Não, de verdade. Eu achava que ele só planava. Não, cara. Ô, Koffx, veste essa roupa. Você precisa sambar aqui do lado da árvore pra ela fazer ela crescer. Só uma treta na primeira treta. Porque toda a época eu gravo tem que ter treta entre as pessoas que participam. Eu tanto entendi isso até hoje. Gente, tá sem foco. O foco é a gente achar uma ravina. Vocês não estão procurando. Ô, aqui é um lugar bom, hein? Plano, hein? Pra fazer o parque, hein? O que vocês acham? Eu também achei. Também achei. Bem colorido. Interessante. Ó, mas o problema é que tem um bioma ali de aquelas árvores ali que eu não gosto, não. E essas árvores rosas ali? É vermelha. É a Sakura. É a árvore da Sakura. Ah, então. Você tava pedindo o quê? Uma ravina? É, então. A chama. Vai lá ver, ué. Nossa, velho. Nossa, esses pombos aqui eles comeram uma caixa falante. Não é possível. Os bichos têm um barulho alto pra... Você ia me empurrar, né, Gox? Não fui eu, cara. Eu só... Ah, eu só tenho observadinha. Não foi você, mas você ia me empurrar. Não, nunca, nunca. Fala a verdade, hein? Ah, mas outra pessoa me empurrou. Quem? Quem você acha que foi? Ah, ele é um ninja. Você esqueceu que ele é o pato ninja? Exato. Ele já apareceu ali do nada, já. Tá, ó. Sombras, minha. Estão vendo ferro, alguma coisa assim do tipo? Só carvão. Ó, eu encontrei um outro minério aqui, ó. O que é esse aqui? Isso aqui é... 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 Ginsim Powder. Eu não sei pra que serve isso aqui, não. Ah, sim, sim. É pra fazer o place of bandage pra pegar o fóssil. É verdade, porque nessa versão aqui é mais difícil ainda pegar o fóssil. A gente não pode quebrar ele de primeira, gente. Então por isso que nem com picareta servia. A gente precisa fazer essa bandagem. A gente pega esse papel, envolve o fóssil com esse item. Aí com a picareta a gente quebra ele. É muito mais difícil. E como vocês podem ver aqui no... 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 Eu coloquei a arroba DE aqui, que é o nome do mod, que é o The Instinction Mod. E ele adiciona outras coisas aqui, ó. Essas paradas aqui, ó. Dirty Senozaic. Clean Senozaic. Menosci Menosci. E olha quanto mob tem. Tem uns mob aqui que eu não faço a menor ideia. Keleken. Se eu não me engano, o Keleken é um pássaro antigo, pré-histórico. Tem esse aqui que é o Similidon. Que eu acho que é o tigre dentro de sabre. Tem também o Arctoderion. Que eu não faço a menor ideia. Parece o nome de Pokémon. Tem o Glyptondon. Que eu não faço a menor ideia do que quer. Sebecus. Esse nome é engraçado. Sebecus. Sebecus é engraçado mesmo. Bovid. Avian Not Found. Isso aqui parece que não tá encontrado. Deu erro. Acho que daqui pra cá é erro. Ah, não. Tem uns outros aqui, ó. Lagomorfe. Que eu não faço a menor ideia. Krishopeterin. E... Kanidinokinwaring. Gostou da pronúncia? Repete. Repete pra gente. É, repete aí. Que eu não entendi. Kanidinwaringinwone. É o nome. É gringo? É gringo. É da moda. Enfim. O que é isso aqui? O que? Isso aí é pra fazer a bandagem que eu falei. É pra pegar o fóssil. Tipo, aqueles fóssil que a gente encontrar no mapa. A gente faz isso aqui. Só que a gente precisa de papel. É só tu clicar com o U que tu vai ver, ó. O que é que dá pra craftar com ele. Aí precisa de papel. A gente faz um place of bandage. Que a gente... Ou também dá pra fazer uma pedra desse item. Mas essa pedra não serve pra nada, praticamente. Mas bom. Vocês viram que tem bastante mob novo aqui pra gente explorar. Eu não entendo muito desse mod do The Extinction Mod. Mas pelo que eu sei, ele é mod de animais instintos. Mas não são animais do período dinossauro. Da época Jurássica, nem Cretácea. E nem Triássica. É da época mais atual. Da Era do Gelo. Então tem animais da Era do Gelo. Tipo, aquela preguiça. Tem também aquele... O mamute. São mais animais assim, entendeu? Mas é bem legal. Tem o Tigre de Sabre. O quê? Tem o Gox. É, tem o Tigre de Sabre. Eu já tô avisando. Ah, não. O Gox toda vez que eu sei, velho. Ele vai ficar agora pra sempre flodando a gente com essa cuequinha dele. Ô, estranho essa... Ah lá, tem fóssil ali, galera. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Fóssil encontrado. Fóssil encontrado. A gente já pode marcar aqui pra gente vir pra pegar. O problema é que eu não tô encontrando o ferro, velho. O que tá acontecendo? Não tem ferro. É, tem que pegar com ferro o fóssil. Ah, aqui, tá aqui. Não, nem só com ferro a gente vai conseguir. A gente tem que pegar o que eu falei. A gente tem que ir atrás de papel. Ovelha pra pegar lã e papel pra gente fazer o plástico mandejo. Envolver aquele fóssil ali. E com picareta de ferro a gente consegue pegar. Tem que fazer essas duas coisas. Se eu chegar lá e quebrar só com picareta de ferro. O fóssil... Vai embora. E o que que é isso? Morre. O que que é isso? Pum, weiss. É tipo assim. Some. Entendeu? Já era. Entendeu? Faz sentido, faz sentido. É que nem o amor que o Gox até hoje não tem. É, o Gox tá em busca de uma pessoa aí para, assim, vamos dizer, uma relação amorosa. Vamos dizer assim. Porque o Gox, ele tá bem solteiro, bem sozinho. Ele tá triste ultimamente. E ele tava falando com a gente aqui em carro que tava em busca de uma pessoa amada, uma pessoa que correspondesse a ele, né, Gox? Já botei até na OLX procurando, mas não encontrei nada. Digo na OLX. E eu falei pro Gox, primeiro, Gox, pra você arranjar alguém, primeiro você tem que ser legal, tá ligado? Pra ir com a pessoa e tudo mais. Coisa que o Gox não consegue ir sem, então... Como assim, cara? Tô zoando, Gox, que você é uma pessoa gente boa. Já o Wes, ele tem o amor dele, né, mano? O Wes namora. Ele é o único cara aqui que não tá encalhado, por isso que ele tá feliz. Eu não tô feliz, não. E eu também, eu tô encalhado só porque eu quero, tá, gente? Deixando bem claro. Ah, putzão é caro. E ela, você viu? Tá vendo? Cara, cara, metidão a namorador, mano. Metidão a namorador e desculpa também, né, mano? Pode ser uma coisa ou outra. Ou, aquela ravina ali foi uma ravina meio idiota, meio besta, né, mano? Acho que... É, achei ela meio fraquinha. Vamos procurar outra ravina, então, pra gente tentar pegar... Pra ir pra ir pra ir pra ir uma coisa boa. Ó, tem um buraco aqui, vamos ver. Ah, aqui tem ferro, ó. Nossa, na ravina não tinha, mas aqui tem. Que doideira. Ó, Loco, eu acabei de achar o principal pra gente aqui. O quê? Cana-de-açúcar, rapaz. Aqui do outro lado do ladinho aqui. Ah, então pega, então pega, pra gente já fazer plantação já de cana-de-açúcar, que é bom pra gente fazer o papel, pra gente fazer a bandagem que eu falei pra vocês, pra pegar o fóssil, que é a primeira coisa que a gente precisa fazer. E se você que tá assistindo o vídeo até agora, tá gostando da série, deixa o like, porque o YouTube só tá recomendando vídeo pra vocês, se vocês sempre deixam o like no vídeo. Então é importante, se você tá gostando, se você curte, deixa o like. Se você não curte, deixa o dislike, fazer o quê? Mas é importante também você sempre deixar alguma coisa. Ou dislike ou like, mas é importante. Não deixar nada que é chato. Beleza? Você entendeu? É isso. Ou é? Você deixa sempre o like no meu vídeo ou não? Não, eu não gosto. Dá like. Mas tem que deixar o like. Mas eu acabei de falar que quem não deixa é chato e feio. Não, mas eu sou bonito. Só sou namorada, eu acho. E eu acho que ela deve estar vim cega. Ela foi naquele oftalmologista pra dar uma olhada pra ver se ela tem problema de visão? Ela usa óculos? Tem um porco aqui, tem um porco na cabeça do esqueleto. Eu vou pegar esse chapéu. Nossa senhora, esse chapéu é zica do baile. Vem. Peguei. Peguei mesmo. Tem um porco voador, meu irmão. Olha, meu irmão. Olha aqui, meu irmão. Isso aqui eu tô na moda, meu irmão. Olha aqui. Eu tenho um porco voador na cima da minha cabeça. Tá me tirando, meu amigo. Você tem isso? Filóquio. Olha nos meus olhos. Que que? Nossa, o cara... O cara tá com onda enorme, né, mano? Ai, ai, Gox. Você tem que... Ai, eu vou morrer. Quase que eu vou morrer pro zumbi, velho. Obrigado. Matei, matei. Tá, aquela vila a gente tava, né? É, aquela vila a gente tava. A gente não achou nenhum bioma legal ainda, né? Vamos andar. Vamos andar pra gente descobrir alguma coisa boa. Até agora nada. Até agora... Cara, só de olhar. Esse bioma, eu já não gostei. Não, esse bioma... Ah, olha. Aqui tem um bioma maneiro, hein? Fiz até um efeito sonoro. Ah! Você viu o efeito sonoro? Ah! Aqui, ó. Interessante. Tecnológico. Perfeito. Bom esse bioma aqui, não é não? Eu gostei, cara. É, porque ele tá perto ali, ó. Ali a gente pode colocar os dinossauros carnívoros naquele bioma ali. Que é o bioma mais, assim, escuro, meio dark e tudo mais. Os animais que eu quero também colocar aqui. E é perto de um rio. A gente pode fazer também barcos pra passar pelo parque. Sabe? Que nem no filme do Jurassic Park. Já viu? Já. É legal que o efeito sonoro dele é maravilhoso. Perfeito. Igualzinho. Pra que edição quando você tem um lock? Pra quê? Mas, ô, Gox. O que é isso? Ué. É a magia do samba. Nossa, essa cara tá dançando. Pro árvore de novo. E nasceu árvore do nada. Peraí, isso é algum mod, Gox? Tem aqui? Pra fazer isso? Se você samba do lado da árvore, ela cresce. Aqui, dá ela aqui. Deixa eu tentar. Não, não, não. Deixa ele tentar, Weiss. Deixa ele tentar. Tá sambando aqui. Pra ver se isso realmente faz sentido na cabeça dele. Ó, já saiu a fumacinha. Tá mesmo, ó. Só que se todo mundo dançar aqui, vai crescer mais rápido, velho. Tá falando sério, mano? Isso aqui é o que eu... Piu só, eu não falei. Nossa senhora, isso aqui é um culto de dançarino pra árvore, velho. O que que tá acontecendo aqui? É a árvore mágica. Que mod mais inútil? É a nova dança da chuva. É a nova dança da chuva. Não, pra que que serve esse mod? Gente, tem um tigre. Tem um tigre ali, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que a gente faz? Você tá parando uma olhada no tigre? Eu seguro. Não! Vamos lá, vamos lá olhar o tigre. Vocês estão com medo, né? Eu tô. Não tem medo, não. Vou dar picaretada nele. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ele tá vindo pra cima de mim. Sai daí, Gok. Você vai ser com medo pelo tigre? Meu Deus. Tem medo não, rapaz. Você acha que eu tenho medo de tigre? Tem medo não? Ô, Goks, faz o som dele. Talvez ele se adequade com você. Não, mas nem existe essa palavra, né, Wes? Adequade? Que que é isso? É quando a pessoa se adequada com a outra. Ah, entendi. É uma palavra inventada que só você criou e você acha que faz sentido. Ó, ó. Vou tentar, vou tentar. Pera. Ah, Goks, eu acho que é uma tigresa. Você pode tentar conquistar ela. Não vai dar muito certo. Eu não gostei muito de você, não. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, gente. A gente tem que procurar um lugar maneiro pra gente fazer a nossa casa. Meu Deus! Ela tá em cima de mim agora! Pô, ué! Você chamou ela pra mim? Eu tava mó de boinha ali em cima da árvore. Agora ela calou a árvore e veio atrás de mim. Calma. Agora eu tô num lugar bom. Mas, enfim. Se você assistiu o vídeo até agora é porque você gostou. Então não esquece do like. E não esquece de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Estou postando foto maravilhosa. E postando também meus stories. Que é... O CrossFit tá fazendo efeito. Hashtag lá. Comenta. Curte todas. Porque só um inscrito de verdade faz isso. E eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo, muito bom. Falou. E tchau. Foi! Tchau. 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 Tchau.